Eu não tinha visto nada assim na vida dele, faz-lhe lembrar também as provas do Dakar e efetivamente, nesta última passagem que está a ser, António, a melhor de todas. Todos os pilotos estão aqui a tentar dar o máximo, dar o máximo de espetáculo procurando fazer também um tempo digno de registro. O Sordo vai aqui também fazer um bom tempo, tendo em conta pelo andamento que vimos aqui na zona do conforto, fazer uma atravessadela ainda mais espetacular que a de Nasser Alatia. Vamos ver como é que vai saltar-se o mini WRC da equipa Pro Drive. Também um bom salto para Nasser Alatia. O Dani Sordo neste caso. Ou melhor, isso, Dani Sordo, mais idêntico àquele que tinha feito também o Nasser e o Sebastián Lá. Segundo tempo, 3.44.7, não muito longe de Sebastián Lá. Aqui está a utilizar já a parte mesmo já da perma, Dani Sordo. Vamos ao encontro dele, Paulo Sulipa. Dani! Estamos a aguardar que Dani Sordo tire o capacete. Oportunidade para falar com Dani Sordo. Dani, satisfeito? Sim, a verdade é que eu desfrutava muito, me lhe passava muito bem e, bom, eu acho que o tramo foi uma passada, a aficiência, muita gente, muito bem colocada e, bom, eu acho que foi um bom dia para desfrutar, um bom dia para começar com o tema do rato. Vamos ver o tempo, o que tal está e, a ver. O que pensas deste trajeto? Como? O que pensas deste trajeto? O percurso. Bem, o tramo é muito bonito, não? Uma parte do tramo mítico de sempre e, bom, a verdade é que eram os dois saltos impressionantes e, bom, foi muito contente. Obrigado, Dani Sordo, impressionado, Paulo Sulipa também, com o trajeto, com o percurso e agradecer também o apoio do público português. E olha, em prova temos já o Peter Solberg, que, se há pouco tinha dito que se tinha divertido bastante e que tinha adorado a especial, ele agora foi mais longe, colocou uma bandeira de Portugal, tal como os portugueses fizeram na parte traseira do seu carro, e isso valeu-lhe muitos aplausos aqui na zona onde nos encontramos e, certamente, que se vai verificar o mesmo no sítio onde tu estás. 3.42.1 é o tempo a bater que pertence a Sebastian Love. Vamos ver o que vai fazer Peter Solberg, ele que participou já aqui nesta zona do Rally Portugal em 2001. Aqui está um grande salto, acaba mesmo por ir bater ligeiramente na valeta, no talude, e vai agora para o final, e vamos ver se conseguem ou não bater o tempo de Sebastian Love. 3.42.4, não bate por muito pouco, mas acabou por João Pedro Silva dar muito espetáculo. É o homem, de facto, efetivamente, a falar, ele que há pouco se mostrou bastante satisfeito, quando vemos aqui a repetição do espetacular salto do norueguês. Ele vai sair da viatura, e está Peter Solberg a dar o autêntico espetáculo. O piloto norueguês saltou para cima do carro, vai agradecendo o apoio do público, é, de facto, um momento, um momento da tarde aqui, Faf, o Lameirinha, cá está Peter Solberg, vou aproveitar para falar com ele. Peter, Peter. Fantástico. Fantástico, Chris. É, inolvível. Esta fafa é tão famosa, eu me lembro de Michel Motul, que estávamos aqui, e nós estávamos aqui em 2000. Inolvível. Por que a flaga na porta? A flaga portuguesa? Porque eu tenho dois mecânicos portugueses no meu carro, e eles vão colocar ele na porta. É um antêntico espetáculo, o Peter Solberg vai agradecendo, vai olhando para o efeito eletrônico, que está aqui posicionado à nossa frente. e para o rally, preparado para o rally portuguesa? Sim, está indo bem, nós temos um bom plano, e eu vejo muito positivo, então, vai ser muito interessante. Então, obrigado a todos, em Faf e Portugal, é bom estar aqui. Ok, espetacular. Peter Solberg, Paulo Sulipas, palavras para quê? O piloto norueguês saltou, saiu do carro, agradeceu o apoio, foi dizendo que se lembrava muito da Michelle Moton, neste percurso Faf Lameirinha, e agora sim vai-se embora, mas que traz a bandeira portuguesa na viatura, porque tem dois mecânicos portugueses na equipa. Precisamente, João, e estão de parabéns todos, está de parabéns os pilotos, pelo espetáculo que deram, público pela forma como brilhantemente se computou neste regresso do rally de Portugal, a Faf. Está de parabéns a organização, porque fez aqui uma aposta fantástica, fica agora aqui com um problema, que é, vai ter que trazer mais tarde ou mais cedo o rally de Portugal, a Tua Norte, vai ter que ter ainda, António, uma dimensão maior para este rally de Portugal, e claro está, eu acho que também, está de parabéns a RTP por esta transmissão que mostrou aqui, e que recordou, efetivamente, o que foi o rally de Portugal na zona norte do país, está terminado esta, esta vinda do rally de Portugal até aqui, já não há mais carros para andar, agora António, o público sacode o pó, e claro está, vai tudo embora para casa, satisfeito. É um final de festa de um grande espetáculo, de uma aposta ganha, Michel Mouton abriu a porta para o regresso do Norte ao rally de Portugal, Carlos Barbosa não descartou a hipótese, para já, uns parabéns também ao comportamento dos espectadores, espero que, sim, continuem ao longo da próxima semana, nos dias, então sim, decisivos deste rally de Portugal. E agora fica-se aqui efetivamente com uma ideia, quando temos o mesmo tempo, já esta classificação ainda provisória, mas já atualizada, 3.42.1, o mesmo tempo para Love e Solberg, ora aqui temos dois vencedores, dois grandes pilotos, Love não tinha corrido aqui quando o rally se realizava aqui, Solberg sim, Solberg já tinha cá participado em 2001, ficam os dois com o melhor tempo depois, Dani Sort, segue-se na Sera Latia, Ot Tanak, Armindo Aruguz, aqui com um excelente sexto tempo, fica a 8 segundos de Sebastian Love à frente de Catoma, de Martin Procop, Miguel Campos e Ricardo Moura, o campeão nacional em título, o piloto assuriano, que está com o décimo tempo a 22 segundos de Sebastian Love, o vencedor, e que lá está, que acaba por Love confirmar que vai ser um dos candidatos à vitória neste rally de Portugal edição 2012, que começa quarta-feira com o qualifying stage no Algarve, depois temos então a primeira especial, a super especial nos Jerónimos, e aí o rally segue para o Algarve com as três primeiras especiais noturnas, o regresso do rally às especiais de noite, e a partir daí até domingo, tudo para acompanhar na RTP. Está tudo dito em relação a esta especial, que foi simplesmente espetacular, os parabéns a todos por efetivamente termos visto aqui de novo o WRC, com o público a portar-se de forma brilhante. despedidas de Paulo Felipa, António Catarino, e também João Pedro Silva, e claro, está toda a equipa que realizou e que conseguiu colocar de pé esta transmissão. Nosso obrigado. Efetivamente, recordámos de novo aqueles que foram de facto anos muito bons do rally de Portugal a norte do país, e agora vamos só esperar que Michel Nocton e Carlos Barbosa juntos voltem de novo a trazer o rally de Portugal até este local, porque esta gente bem merece e porque esteve aqui desde praticamente quase quarta-feira a acampar para ver-se de novo esta competição ao vivo. Com a ativação de uma muito boa tarde, continuo com a RTP2 e o Desporte 2, o Paulo José Martins. Nós voltaremos a entrar sem contato consigo já a partir de amanhã a segunda-feira para acompanharmos então os treinos de preparação para o rally de Portugal. Boa tarde.